Como é que é? Grupo A Grupo A Grupo A LD, Gudi alemão, Diguzeiro e Lilica Pra mim parece que está faltando 2 times, mas pra mim é todo mundo Nada pessoal, nada show, nada Beto, nada Diggy, nada alemão Beto, show nada Boa Puxa Bora, deu certo Puxa, Cacá, puxa Cacá Graças a Deus Vai Cacá, mande isso Conseguimos puxar uma parte Vai André, alguém avisa pro André puxar aí mano Vai Andrazão O Andrazinho Mano, já vamos separar, já vou separar as parties já, tá? Porque não dá, essa parte está muito ruim Ah, vou jogar Frozen, cara Falou aí Ah não Vai lá pegar nas bolas de neve Tá bagunçando, cara Tô doido pra pegar o peixe de ouro lá e os caras ficam enchendo o saco, velho Não derrubi nada na parte Vai pegar na cenoura de ouro Mano, eu acho que Eu não vou falar pra você que a gente tem um cara É Exatamente Aí vai acabar e ele sai Aí ele sai Se ele sair do grupo de novo, vocês incluem Vai lá Eu vou fazer o trapalho lá já Tá, vou fazer o trapalho e vou mandar pro meu time Vai 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 Falou pra vocês rapaz Se nós estiver pronto, nós coloca no nada Falou, bom jogo pra vocês aí Ixi, não consigo morrer, velho Não, também não Até tentei Vou... Pura Frozen, falou pra vocês Falou pra vocês Falou Falou Boa noite pra vocês Eu vou... Bom jogo aí pra vocês Eu tô indo lá pro Para os barulhos do de neve Falou, gente Eu vou indo pra lá também Falou, gente E aí Falou, gente E aí E aí E aí Que não pegue Sua força Que não pegue O que não pega? O sol 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 Ah então pra campeonato O Primeira partida É o Ney Beto Eu alemão Dig Lelica E os Grupo B Show Maybe Sol Capitão KK Juliboy E Organi E aquela menina É Mas eu tenho que jogar domingo Pode jogar segunda-feira Tuesday Aham É domingo eu não consigo jogar não Não Pode ser, só tem que ir Qualquer dia durante a semana Só tem que Tem que Vir com Sua companheiro Acho que é Capitão Eu vou perguntar Capitão pra você Qual o dia Qual o dia melhor pra vocês são? Porque ele joga quase todo dia Porque minha sogra vai estar aqui esse final de semana Então domingo à noite já não rola Eu tenho que ver a escala da minha esposa Mas qual dia durante esse... Essa semana Ou Ou na segunda Ou na sexta Segunda ou sexta Todo mundo pronto? É, mas eu tenho que ver se minha esposa Tá de folga Se ela não tiver de folga Não tem como Ah, beleza, beleza Fala o... Eu vou falar pra ele E ver se... E depois eu falo pra ela Ué, quem caiu do nosso time? O alemão tá no nada Ué, vou puxar hein Todo mundo pronto aqui? Pronto Pau puxar Pau puxar diga Pau puxar diga Júlio não... Júlio não... Eu tô jogando... Eu tô jogando com... Com os Simpsons aí Com os Simpsons? Hum Ah, o time dos Simpsons Do... Do firewall Com quem? Com... Com o Bart Simpson? Quem? Quais... Simpsons? Simpsons? Barney? Barney Simpson? Barney Barney Ah, Barney Barney Não Ah, então o Barney está bêbido, então Au... Homem? Smithers 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 Hum Um Estelos estão no jogue nessa aqui É É Vou pegar firewall depois Amor Então olhadinha pra cá Ah, está lá na marcar... Dois Tem alguém lá? Tem senhor, tem senhor Ah, tá Temos que estourar, senhor Deixa eu descer aqui, então Só ver um negocinho aqui Estourou? É, estourou Ah, não, não, não Na rua, na rua, na rua Aqui, comigo, aqui Ele está na direita Tá Do lado desse caminhão aqui É, Beto caiu Saiu Vi, 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 vi Cadê outra? Estou vermelho, espere aí Estou vermelho, estou vermelho Está a porta do mercado? Vamos procurar, ah não, o Jammer está dentro Fecha essa porta, fecha essa porta Tá, o Jammer acho que está dentro Tinha um C4 ali Aham Olha as costas, 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 olha as costas Calma aí que eu vou achar o dia, aqui, aqui, olha Tá Com quem? Fica aí, fica aí Ah, tem um dando a volta, tá Tá Vai, me pegou, me pegou Me vi, me vi, me vi, good Me vi Ai, ai Está chegando, está chegando Ai, caramba Acabou, 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 acabou Boa, valeu pelo revive É, que... Cheio Boa, galera Peguei os dois lá dentro Bom Muito bom É uma bomba? Check it bar Ah, esse jogo é da hora, hein, Lica Nossa, velho Porra Fazem lá Caraca, mano Ah, pega o jammer também Posso levar um, quem é que estão levando aí, não Não posso, eu vou levar esse esquema aqui É É, vou colocar Distrito Ô, Cacau, entendi lá Então você estava usando o carregador do celular Não o cabo, não é isso? Não, ele falou que não é para nem usar nem o cabo Mas você estava usando Você estava usando qual? Você estava usando Peraí, peraí O carregador, já usei Já usei o cabo Mas aí ele falou que não usa Estrada Ele falou que não usa, não Aí eu achei uma por 600 reais Vim com o jogo Firewall E... Está lacrada Mas o que que acontece, Cacau? Eu vou buscar amanhã O que que acontece? Aí o cara... Fala aí O cara falou que tem três lá Se alguém quiser, me avisa que amanhã eu vou pegar uma para mim 100 descontos lacrados Aí eu vou ter três jogos do Firewall Caramba É, mas vocês não tem aqueles lojas lá Que você vai de level o jogo para pegar crédito? Você consegue trocar pelo outro Ah, é, trocar pelo outro também Ela esquenta o Penine Ela só esquenta e não liga, não faz nada Mas sabe o que que acontece? A maioria dos aparelhos é tudo 5 volts Aí você pega um celular que é diferente Isso Isso, o cara falou Ele bagunça tudo Aí ele... Que manda a mais Aí ele falou que queimou Eles gostam de chegar lá na direita Então eu vou... Ah, alemão está indo ao lado Então eu vou pôr o negócio aqui É, porque eles gostam... Show gosta de chegar nessas escadas Nas suas costas aqui Passou? Passou? A gente está na câmera aqui Que o Stealth está na olho A gente está na câmera Eu tenho um sensor aqui, alemão Lá, aperta que ele é azul Muita bagaceira Não, tem um sensor aqui Tem um sensor... Ah, caramba Valeu Tem um na esquerda Tem um aí, oh, good, good Sai daí, good Ah, não deu tempo não Ah, não deu tempo não Duas na escada, duas Duas na escada Um subindo, mais um Subindo Bom Ah, caí de novo Tem um na escada Tem uma escada ainda Um está dando uma volta Para a sua esquerda, Kaká Um vai entrar naquela porta Na sua esquerda E um na escada Na sua frente Olha, alemão Um na escada Na sua frente É Um na escada Na sua frente Um vai dar uma volta Na escada Na sua esquerda Naquela porta É Reviveu, reviveu Ó, um subindo Na escada Do meio Um subindo Na escada Do meio Ali é alemão Alemão E um na esquerda Um na esquerda Um na esquerda Vai lá na escada Alemão, isso Ele está na escada Do meio E tem um na escada Da esquerda Naquela porta Agora o outro Está indo com o alemão O outro está indo Lá com o alemão E soltei aquele Lá na esquerda Esquerda E um está indo Dar uma volta Com o alemão Ele vai aparecer Na sua frente Agora Voltou Voltou Ele está na rua Ele vai tentar Dar uma volta E tem aquele Ainda lá Na sua esquerda Kaká Naquele Naquele Jardim Ó, alemão Ele vai tentar Passar lá Naquele corredor Deixa de passar Ele está Os dois Estão indo lá Os dois estão indo lá Os dois estão indo lá Para o alemão Alemão Isso Com o alemão É Vou passar na sua frente Daquele Passar na sua frente Agora Naquele corredor Saiu Agora vai Eles vão Bem para a esquerda Agora Bem para a esquerda De alemão Direita 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 Tem um Tem um No meio Alemão Na sua frente E um Está Indo lá Ei E tem um Está indo lá No outro lado Vai lá Vai lá Porque um Está indo lá Ajuda 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 Rápido Porque o outro Está chegando lá Na direita Do Do Alemão Direita Direita Tem um Chegando na direita O outro Está indo lá O outro Está indo lá O outro Está indo lá Com aquele Cara Na sua Frente Alemão Na direita O outro Está indo lá Deixa eu pegar ele Lá É Eles estão Dentro Da Marcado Peraí Estão dentro Marcado Está naquela Escada Agora Tem um Naquela Escada Na sua Frente Embaixo Porta Embaixo E tem um Dentro Marcado Tem um Minuto Quase Um Minuto Deixa eles Lá Naquela Escada Fechou Alemão Na porta Eles vão Abre a Porta Agora Joga Joga Granada Joga Não 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 Agora Agora Vai Tirar De novo Vai Tirar De novo De Deixa eles Um Minuto Um Minuto Deixa eles Um Minuto Gente Um Minuto Um Tá Rudeando Vai Vai Sai 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 Porque tem Um Minuto Um Não Não Tá Rudeando Um Minuto Kaká Eles Estão Lá Ainda Um Está Voltando Para Suas Costas Está Voltando Para Suas Costas Kaká Um Está Passando Dentro Do Mercado Olha Da Rua É Né Né Na Costas 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 Lá Na Sua Esquerda Sua Esquerda Lá Perto Lá Perto Lá Lá Perto Lá Perto Vai 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 Eles vão Hackear Joga Granada 24 Segundos Hackear Pega Enemy View No Laptop Melior Hackear Selyside Laptop Sely Kai O Te 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 Tá Calma Aí Só Tão cercando Bem Tá cercando Bem Aqui Ó Vai 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 Pera 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 Ai Caramba Eles me cercaram Ali Vem Me cercaram Ali Vem Te Por 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Drás-paradas aqui E mas você viu lá o cacá a foto que eu postei lá no grupo eu vi da hora a estação né é eu deixo lá cara coloca para recarregar e que que acontece é quando recarrega desliga ele desliga automaticamente acabou deu a carga lá e carregar em lá também não a que que eu faço quando eu termino de jogar ou só tiro o cabo lá de trás aquele do do charge station lá e coloco na linha e quando termina de carregar o coloco de volta entendi eu tinha uma estação desta do play 3 que dá para carregar os movios e o controle a mão na roda mas é que não é bem melhor é mas é que não tinha te falado todos os aparelhos aqui eles são cinco volts aí você compra um celular ali que ele tem uma carga diferente aí se você for carregar um aparelho ele acaba de tona é todo mundo pronto vou puxar e qual que era o celular era samsung o recarregador o carregador que se usava é a motorola barranai gente Estou um pouco quente Quente Queto Porque Zoe está lá em cima Mas estou embaixo da Da quarta Não dá susto nela Tudo bem Tudo bem Eu acho que lá em cima Eles estão lá Aqui, aqui, comigo Derrubou? Não, você me pegou aqui Onde está? A esquerda Não, tem um Que entrou ali à direita e um em cima Caramba, caramba, caramba aqui comigo A sua direita Penine Penine A sua direita Boa À direita, Penine Entrou à direita Alemão, suas costas, Alemão Entra, Penine Entra, Penine À direita Entra, Penine Boa Revive, alemão Revive, alemão Ela morreu Não, não, não vai Não vai, Penine Em cima na sua escada Não vai, não vai Está aí em cima Dá a volta Não tem Não, ali em cima Aí em cima é BO Aí em cima não vai Não vai Está em cima de você Na escada Você vai ter que ir pela sala Aí você vai morrer fácil Ele só vai pôr a arminha Não, só Pega o jammer lá embaixo Tem um jammer também O Já peguei Ele está do outro lado da porta O Penine Tem granada, Penine Tem granada Ele está aí Ele está aí Está dentro da sala, né É, na sua esquerda Está aí, está aí Só as doze 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 Vai Vai, vai, vai Melhor Boa Boa, Penine Finaliza o Stel Agora vai procurar o jammer O jammer O jammer está na teto Lá Da teto Parece Alguém pegou Está fechado Está fechado Tinha um em baixo Tinha um jammer em baixo Escutou o jammer por aqui Porque o Stel Estava saindo do baixo Quando eu peguei ele Peraí, peraí Está fechado Está fechado Está fechado Olha lá embaixo Da sofá Baixo da sofá Baixo do sofá Esse sofá nas suas costas Achei Está fechado Não Está em cima Já era Foi mal, galera Jogou bem, pô Não, foi bom Foi bom Ah, estava ali Tinha um C4 Certeza que estava lá em cima Então agora Temos que fazer Na nossa defesa Foi mal Foi mal, galera As duas A gente matou Todo mundo Ah, meu Armas Estava Virando Quando Eu ia matar Estel Mas o Armas Estava virando Quem era o último Que morreu? Era o Estel? Estel Então, beleza Vamos dar uma bocada No dia, né? Defende Estou pronto Estou pronto Pô, KK, mas R$600 é ardido, né, cara? Pagar de novo Numa... Numa... É Todo mundo pronto aqui? Nem me fala, mano Pronto Caramba Não é Que nem o VR Se quebrar A gente pega outro também Parcela lá Ah, a única coisa que a gente gosta De jogar videogame De jogar joguinhos Gosto Lógico que gosto, fi Calma, homem Oh, KK, mas é zero Que você está comprando? Lacrado Ah Vou mandar o vídeo lá Que o cara mandou Pra mim Cara, eu vou ficar aqui Onde eu coloquei um good? Alemão Alemão, sabe o macete que a gente pode fazer aqui? Ah Aqui, ó Ua Ua, essa é boa O Jemme Isso é bom Cuidado, não joga a bomba aí Vai morrer Não, não Sai isso Ó, o Jemme Está aí do lado de fora O Jemme Está do lado de fora Aqui, ó Passou um aqui Do lado de lá Ó, comigo 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 Tem um Tem um Tem um Tem um Ah Três 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 Ah Morrendo Todo mundo aqui Quer voltar Quer voltar Volta Alemão Volta 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 Vai pra lá, Penine Ah, agora Agora eu fiquei Aquado aqui O bagaceira Estão aí Estão aí Estão aí Estão aí Dois Dois Joga a bomba, Alemão Está aí na porta Não, parece Está aí na porta Tem dois, Alemão Tem dois Ah Tem dois Um está dando a volta O Penine Vai entrar Entrou, Penine Outro, Penine Outro Na porta Vai, vai, vai Ah Era o último Olha o outro Chegando O outro Chegando Burro Ai, mano O que é Seu couro aí Matou o coleguinha Cadê os Jammers Quem Trouxe Dois Jammers Um só Toma Na cara Na cara Na cara Nossa, esse foi bom Foi bom Tem que fazer um clipe Nesse aqui Foi na cara O cara está bravo lá Ele matou o coleguinha Ele morreu Acho que foi Eu não sei Se foi show 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 ou Estela Ah Então A gente já era Ganhar Porque show Nossa Jamers Não Mas bom Matou ele Com C4 Dois Dois Deixou o Jamer do lado de fora Ele foi seco Fez um ace Fez um ace Fez um ace Fez um ace Vê se es embasca Aí Foi sorte De qual mapa De qual mapa Ah Estou pronto Também Pronto Você não gosta Você não gosta Você gosta Você gosta Você gosta Você gosta É muito rápido Tem muitos quartos É verdade Tô pronto É Batada Também te amo Vamos lá Juntos Emoção Sem emoção Cima Embaixo Cima Embaixo Acho que eu vou Com cima Pra cima Com emoção Embaixo Sem emoção Então Pra cima Vai lá Vai pra cima Tão aqui Dado Lá na esquerda Vou picar Meu granada Pronto Já Meu granada Já pronto Tão aqui 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 eu consigo visualizá-la vamos junto procurar o jammer então vamos junto ó tem o jammer aqui em cima tem o jammer aqui em cima talvez espera aí espera aí ele tava colocando aqui ó aí aí é muito aberto a gente vai tomar tiro aí não tem jammer aqui em cima não tá embaixo tá embaixo vamos lá juntos juntos gente juntos juntos precisam ser vitórias juntos mas está separado né vamos lá aqui ele tá lá do lado de fora lá do lado de fora então vamos procurar o jammer então fecha essa porta sabe onde tem isso tá beleza beleza aí cacá cacá ele tá nas doze aqui ó tá nas doze tá nas doze tá entrando tem mais um jammer ele tá entrando aí cujo nas doze as doze tá rodeando tá do lado de fora tá do lado de fora olha a janela olha a janela olha a janela eu tenho negócio da porta lá eu vi ele está na porta está na janela tá na janela também janela o pôr foi na casa casa o good cacá se você for para o que é que tá aí que a catarém calma aí calma aí calma aí tá tá rodeando o que está na janela aqui casal janela também aqui tá ele tá rodeando eu vou ficar aqui vou ficar nesse lado isso lá está lá na janela 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 na janela não saiu saiu o cacá tá indo na porta abriu a porta não ele tá entrando não ele abrir saiu e aí vai entrar vai entrar 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 boa 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 galerinha aí ó vamos fazer nossa defesa ganhou mais uma defesa deles fazer a nossa é é eu não gostei esse mapa também para para tá aqui para ter fez é dependendo é bom isso aí é é a casa do que você escolher um para campeonato qual você gosta é bom se puder defender e aí é o complexo do alemão o complexo do alemão você gosta de defender o hotel e o seu hotel difícil é eu gosto de hangar para para atacar e para defender eu estou pronto é andar para cá eu estou pronto também a para defender todo mundo pronto aqui eu estou pronto eu gosto banca também porque banca pronto 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 eu vou pegar peraí que eu vou pegar outro outro coisa então eu entendi o tempo que elevador sem mas com a mapa vou pegar agora a mesmo aca é deserto é bom para defender eu gosto da carga carga para defender é bom também difícil para atacar mas é bom para defender é bom para defender aquele navio no mar e é é na aquele navio E aí e você sabe que eu gosto porque é aberto você sabe qual era a primeira mapa do firewall eu sei E aí e a primeira que eles criou a primeira banca é a primeira mapa que eles criou para esse jogo era banca por isso banco tá pouco quadrado e simples porque eles falou que era difícil para criar um Ah o gosto de fazer um negócio do Brasil não é o God conhece os cara lá não joguei com um lealtadira tava tava legal tava tranquilo cara eu tenho que falar para ele fazer nem um jogo aqui aqui no Brasil meu é faz o mapa lá para Brasil verdade isso me sai com fico com vocês aqui eles não vão atualizar mais não é o cara não tava falando nada sobre o jogo ele tava falando mais sobre o que fazer no campeonato ele falou que o negócio pode deixar transmitir quem tá fecha essa porta que a casa lá você vai ver lá Cacá então vou ficar aqui também do outro lado tá vou ficar nesse lado também para vir Ah tá tem um aqui cima já tem um em cima já tem um em cima já lá no no final a sou na sua direita na queda da janela sou que tem um lá na E aí pegou pegou a direita direita irmão só os dois só os doze tá cá tá cá tá cá ó caramba aí pegou 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 deu bom fecha a porta tá bomba bomba fecha a porta fecha a porta aí não tem não tem não tem não a 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 da outro lado e aí e tem câmera lá boa 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 eu tenho já embaixo doce cima Ah, achei um já. Não tem câmera lá? Não tem câmera? Não, não. Não, não. Ah, achei. Ah, um vamos. Ai, 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 carambas. Ah, o Daucus. Ah, o Cargo, Cargo. Ah, o Daucus, é Cargo. 3-3. É, esse é bom também pra defender. É, mas se eu tinha que escolher, é Bunker ou... Eu gosto aqui porque Bunker tem contato rápido, mas também é bom pra defender alguns lugares. Então, se você gosta de ruxar, pode ruxar. Se você gosta de ficar, tem lugar pra... Ah. Vou levar o negócio de heavy duties por causa da C4. Vou levar o... Eu estou pronto. Todo mundo pronto, eles estão prontos. Espera aí, espera aí, deixa eu pegar o Mico, espera aí, deixa eu pegar o Mico. 1, 2, 3 e já. Espera aí. Espera aí, cadê o Mico. Mico... Com o Explosivo. Tá, tá pronto. Com o Explosivo. Com o Explosivo. O Meio, porque estou falando o Meio, Meio em inglês. Meio em inglês, tá bom? Tá bom o Meio em inglês? É, Meio em inglês. É, não, Meio em inglês. Aqui um pouco... Fica no... Nos porcentagens em cima. Agora por aqui. Vamos lá. Vamos lá rápido, não deixa eles ficarem prontos, não. Nós vamos ficar com os... Um monte de pato, você viu? Ganso. Ó, já chegou. Não, não. Aqui é o... Toco verde. Uhum. Não vi ninguém não aqui. Ah, na... Ih, eles ficaram em cima, né? Na chuveiro. Chuveiro. Chuveiro? Eles ficaram preferindo defender em cima, hein? Ah, tá. No chuveiro. Tem um aqui. Uxi, Beto. Que cuidado, Beto. Cuidado. Ó, tem um aqui comigo. Na porta, na porta, na porta. Tô aqui contigo. Tiro duplo. Por quê? Ah. Me fala... Me fala... Me fala quando eu posso entrar. Tem um aqui na porta. Calma aí, gente. Calma aí. Não invade. Não invade. Calma aí. Tô vendo. É, tem uma direita, só. Ele deve estar com um C4 avançado aqui. Não invade. Calma aí. Eu tenho negócio explosivo. Se você aqui precisa abrir a porta. Para, 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 para. Ô, ô, ô. Aqui, ó. C4 tá aqui, ó. Pronto, já era. Calma, gente. Já entraram. Double down, double down. Entra, entra, entra. Double down, double down. Dois caixão. Double down, double down. Vai, Cacá. Vem, Cacá. Vem, vem. Ah, galera. Não entra, galera. Tem que estar todo mundo junto. Porque o GoodFan não quis deixar ele. É, tem que ir juntos. Todo mundo tem que ir juntos. Porque lá podia pegar duas. Eu estava de costas de mim, por isso eu entrei. Três a quatro agora. Gustavo. No último ele mandou lá um 150. A Slow vai embora agora. Tudo com o namorado dela. Estuprou. Zui, Zui acordou aí, ó. Samira, opa, Samira tá batendo na Zui. É. Tá assistindo o BBB, Cacá? Oi? Você tá assistindo o BBB? A Lilica tá assistindo. Sabe quem eu acho que vai estar no próximo BBB? Ou Fazenda? Certeza é qual o mendigo. Aquele mendigo lá do morador de rua. Eu falei pra Samira isso bem antes. Eu falei. Eu falei. Eu acho que eles vão botar aquele cara no Fazenda. Pode crer. É, bem. Falou. Samira, não falou isso? Falou. Falou. Bem, eu falei. Eu tô pronto. Samira, eles vão botar esse cara na Fazenda. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Eu tô pronto. Eu tô pronto. Eu vou levar o teu jammer, porque o Show está no outro lado. Não, eu tô levando, eu tô levando. Ah, tá. Todo mundo pronto? Tô pronto. Todo mundo? Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Quando vai lançar o próximo temporada? Tá bom, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Acho que eu não sei. O Kaká que sabe aí, eu tô totalmente por fora. Eu também não sei não, pô. Não, esse... Acho... Acho... Eu lhe assisti esse temporada, esse cara fica lá mesmo. Eu assisti... Eu assisti dois meses, mano. Só pra vir o culmete. Ah, o Brasil é uma porcaria mesmo, viu, mano? Você é tão idiota que essas coisas acontecem e esses malucos ficam tudo... Ah, é... Celebridade. Ah, gente, não pode perder essa defesa aqui, não. Vamos lá. Aí, ó. Tá. Só isso. Hum... Vou passar, hein? Vou passar, hein? Uhum. Vamos lá. Tem alemão que tá lá Cara Deixa eles entrarem Demorei pra colocar As paradas Coloquei Aí tem um aí que ele tá na porta De frente que você Ele está preso também Me fala do seu portão Tem dois Tem dois contigo Tem dois contigo Esse cara aqui que está preso Aí Kaka Aí finaliza Finaliza Aí boa Finaliza os dois caídos Finaliza Finaliza Os dois caídos Ah não Outra porta Outra porta Outra porta Outra porta Aí tá indo mais um Tá indo mais um Tá indo mais um Revive o Good Revive o Good Revive o Good Vai Kaká Vai Kaká Boa Boa Não deu Eu tava atordoado, Good Acabou, acabou, acabou Não, beleza Alguém, não Alguém estava preso lá Ele tinha que entrar Que Bom, 4, 4 Ó, tá vendo? Um só morreu lá Outro veio salvar Morreu também O Good matou Eu matei um O terceiro veio Por causa de um Morreu todo mundo ali Ah, mas o último Ele foi no Inocência Porque ele foi lá Derrubou o Good Ele entrou na sala Não olhou pros lados É, não que Ele entrou assim Enruxado Ah, tem alguma coisa Todo empatado? Empatado 4, 4 Invadi Que é perneta Que eu vou sair correndo Vou ver se eu pego ele Fazendo alguma coisa Qual que é a fase? Qual é a mão eu gosto É Eu gosto dessa fase Estou pronto já Estou pronto Aqui Em Leeds São exatamente 3 horas e 47 minutos Estou pronto Estou pronto também Digue Ou sou Estou pronto Oi Oi, alemão Eu moro em Leeds Conhece Leeds? Eu moro perto do estádio Dá uns 15 minutos do estádio De carro Dá mais ou menos Às 3 horas e meia De trem Deve dar umas duas horas Esquerda e direita Esquerda e direita Eu vou subir esquerda Tá Vamos junto Vamos junto Eu acho que eles vão lá Eles estão lá no coisa É Vamos junto Para a Reviver O A sala lá Sabe Do Os quartos Ó lá Abriu a porta ali já Depois a gente pega Ó Tá Dá o Beto Beto fica Costado Tá 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 Volta Por isso Tá Encontras Boa Kaká Me pegou Me pegou Tá aí dentro Tá aí dentro Tá aí dentro Caramba Pera 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 Ah Tinha a ser 4 Aí Good 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 Ah 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 Eu coloquei o sensor Meu Ele deu certinho Ele já abriu a porta E foi Sair Um tiro Ah 5 4 Nossa Tá bom Ele tava do meu lado Como é que você sabia que ele tava lá dentro, Cacá? Porque eu olhei rapidinho lá naqueles dois quartos Lá não tinha ninguém Aí eu falei, ah, então olha nessas duas salas que ele tá Eu achei que eu tava com a... Impacto, eu ia matar ele Só que eu tava com a frag Quando eu levo, eu preciso dar impacto Beleza, agora é a nossa vez de defender Tá 5x4 Foi você que foi me revelar, alemão? Pô, cara, valeu e desculpa Eu levo a Jammer com a Cacá Pra você ver se você levou o... Pode levar, pode levar, pode levar Posso levar um? É, eu levo um por esse mapa Esse mapa eu preciso de um só, mesmo Tô pronto também É, Beto, tá pronto Pode puxar Todo mundo pronto aqui? É, pode puxar 5x4 5x4, 5x4 é bom, joga assim, com vontade É, é bom Um faz ali, outro faz aqui Fica mais disputado Dig, dig tá do outro lado Hã? Não é, a gente tava ganhando 7x1 e empatou, Babine Da outra vez Nossa, foi... Não, nem me fala, né, meu Caramba, como é que pode? Tudo vendido já? Ah, no X? No X? No X? No X? Fica aqui? Querem fazer X? Não sei Não, não, vamos lá Porque... É, também Eu vou colocar um aqui em cima Vou colocar alguma coisa aqui também Peraí Ah, não vai dar rock não Ah, não Deixa eu ver Vou colocar aqui Faz logo Porque o esvôo fica chegando, gente Cuidado 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 Eu vou colocar rapidinho Esse negócio no outro lado aqui Vou voltar Tão chegando Tão chegando Olha, presta atenção, hein Tá Tá, ó Então fica Tá Eu tô mirando Você vai mirar embaixo ou em cima, Gud? Tá, eu mirar embaixo, então Eu mirar embaixo, eu mirar embaixo Tô mirando em cima aqui Eles colocam Olha embaixo aqui, ó Presta atenção É Ó, vê bomba, alemão Se jogar, ó, bomba aí, ó Tô jogando em vocês Bomba, mas... Não Ah, é bomba Tem nas suas costas, suas costas Costas Ah, me pegou Me pegou uma bomba Sai, sai, Gud Em cima Dois em cima Do seu lado, alemão Dois em cima do seu lado Ah, Gud, Gud, Gud Ah, não vi Ah, não vi Não vi Caramba Ah, gente Não, tô os quatro vivos, mano Ah Ah Ai, vi Ah O jogo Peguei Ah É Agora eles viraram Tem que buscar nesse aí Mas como aí Eu tinha negócio de granada Como eu morri Eu tinha Eu tinha Spongeb É, mas ele jogou a granada em cima de você Não, mas eu tinha Spongeb Você tem... Não, não Eu tinha aquele heavy duty pra granada Deixa eu ver Se eu morri, né Se não, eu fui no bug Porque eu não Tinha Deixa eu ver Estou com quase certeza que eu coloquei Cadê meu cara Tinha Tinha Ó Take less explosive damage Ah Não, mas Normalmente você não morre, não Você fica vermelho Não morre Não, não Nada Nada Eu tô pronto É, mas a granada foi no teu pé E cheio Eu já tinha o granado na minha cabeça Com o couro E nem morreu O edusivo Nem morreu Mas beleza Beleza Todo mundo pronto? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Todo mundo pronto? Tô pronto Tão invadindo, hein Vamos lá Vai assim mesmo, God Com o Minha de Arturo do Aumento? Eu Eu fico com essa Pra eles não dar um volto Ah, fechou É Se a gente passa algum lugar Talvez tenha só três dentro Põe Eu Normalmente põe atrás Da time Pra Não ser pegado por trás Não Nesse sentido, não Você pegou por trás Ele pensou assim Um segundo Não Espera aí Seis, quatro Seis, quatro Nossa, a granada Não vi Eu vou pra esquerda Embaixo Se a gente ganhasse aqui Eles devem ser subindo É É Ah 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 Eles estão subindo Eles estavam lá embaixo Mas estão subindo Cuidado o Beto O Beto vai ficar Moqueado no canto Subiu Calma, calma, calma Não subiu ainda não Ai, Giorgio que ele estourou Ai, pegou Filha da mãe Peraí Ah Não Ah Ai O couro, mano Suas dores Suas dores, alemão Suas dores O granada não estourou Ô, Gude Joga uma bomba aí, Jugo Aí em cima Aí em cima Em cima de você Em cima Ah, f*** É hora de fazer milagre, alemão Tem um só doze, alemão Tem um só doze Não Não, ele tá aí, mas não Mas ele tá aqui parado Ah, se você Ah, não Tem um só doze Ele vai abrir o de porta Ele vai abrir a porta Aí, alemão Vai que você pega ali Vai, 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 alemão Sua esquerda, sua esquerda Ah, tá indo os dois aí Tem, 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 tem Nossa Não dá, não Não, tinha três Caralho Não, não, não É, agora a gente tem que segurar essa defesa Senão fica complicado Ele vai ficar quatro, Jugo Tá de quanto, total? Três a zero Quanto? Olha o show, meu Caralho É Deixa ele A C4 dele tá esperando ele Vamos levar um sensor Vou levar isso aqui Tá pronto 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 também Vem avisar só aqui Quando for o último mapa Porque é meia noite Não sei até que hora vocês vão Pra mim, tanto faz Ah, eu vou jogar Meia noite e meia, então Pra dar um chance pra empatar Vai Tá Eles tão prontos lá? Tô pronto Quando nós empatarmos Ótimo mapa É, tem que deixar esse game bem mocado agora Ótimo mapa Ótimo mapa Ótimo mapa Vai lá, vou bloquear esse porto, Kaká. Você tá enxergando, Kaká? Vou bloquear essa porta. Tá. É mais um check. Tá. Coloquei. Oh, na porta, na porta já! Na porta já! Não, não, eu tenho que... Tá lá, tá lá, na porta. Granada, granada, sol, sol, granada, granada! Ah! Oh, f***. Bang. Uh-huh, uh-huh. 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 Tem um lá no laptop, dois no laptop, tão indo pra aí. Tá, só lá na porta. Tá aí, tá aí, good. Tá aí, good. Tá aí, good. Tá aí, tá aí, good. Tá aí, tá aí no outro, tá aí no outro, good. Tá aí no outro, tá aí no outro, good. Vai, alemão. Finalizou? Revive, good. Tá aí, pegou aqui. Dois comigo, dois comigo, dois comigo. Dois com... Tá. Tá, 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 tá. Good. Tá, fecha a porta. Dois comigo. Ah, good. Dois comigo. Ah, fala. Vê se meu... Vê se meu gem ainda tá intacto lá dentro da sala. Tá. Tá, eu tenho esse quatro aqui. Tá, eu tenho esse quatro aqui. Peraí, deixa eu me lançar a janela. Tem esse quatro aqui, tem vocês passar aqui. Vou pegar um. Ó, eu tenho aqui. Ah, pegou já. Tá os dois, tá os dois. Ó, só as costas, good. Tá indo nas suas costas. Aham. Vai entrar, alemão. Alemão, tô vendo essa porta, alemão. Aí, tá aí com você, alemão. Só as costas, alemão. Aí, alemão. Tá aí com você, alemão. Tá aí com você. Já era, alemão. Entrou. As costas, good. As costas, good. Vai, good. Ah, ah. Fota, good. Ah. Ai, gente. Ah, cara. Ah, não. Vão achar. Ah, não. Volta, 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 volta. Ah, acharam. Travou já. Vou jogar esse mapa e mais um, tá? É. Desculpa. Ah, já era. Bora, bora, bora. A gente vai ter que ganhar todos pra empatar. É possível. É possível. É possível mesmo. Obrigado. Escritorio... invadir... Ah, esses quatro eu não vou jogar convencional não, só avisar, não vou jogar... Convencional, não vou jogar convencional, vou jogar... Um pouco mais do meu jeito, um pouco mais... Não, vou jogar, mas eu vou... Vou ruxar. Principalmente na defesa, vou ficar só fora, pra dar um... Porque agora ele sabe que todo mundo está jogando juntos, eles estão ruxando. Pronto. Pronto. É... Ai ai ai... Estou com muito fome agora... Tem que comer alguma coisa... Eu nunca vou jogar bem quando eu não comer... Sempre vou jogar ruim... Sempre... É... Sempre... Subindo? Vou subir... É... Vamo lá... Eles vão passar na frente lá... Eles vão passar na frente lá... Qual? Eles vão lá? Tá na cozinha... Ah, tá... Tá... Ah, tem um aqui no corredor... Eu levanto, eu levanto... Tira, 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 tira... E aí... PENINE, abriu à sua direita... Ah, na cozinha... Na cozinha tem... O Beto está aqui... Aaaaah... Bom É Ó, C4 C4, em cima da laptop C4, bem em cima Tô caguito Backtrace Tem um aqui, ó Tô sem munição, aqui, ó Destrói aqui E tem outro aqui, ó Embaixo da mesa, alemão Embaixo da mesa, outro Alemão, estoura aqui, ó 14 segundos Ah, abri, abri, abri Não fica junto nas 4 Já foi Ah, já estourei, ah, tá Boa, boa galera C4, é uma munição, meu C4, tem que c4 C4, tem que c4 Boa E aí, eu tô bem Estou pronto Também estou pronto Pronto Todo mundo pronto, eles também? Pronto Beleza, já vem, um minuto 8, 5, sim Acho que sim Agora o cara do Thomas Tá ficando mais definido É, o Samira viu a foto Agora tá ficando mais definido Isso, esse lugar ruim Isso é ser lugar ruim É, Samira falou Isso aqui não Sai pra aqui não Sai pra aqui não É Ah, não acredito nisso Que defesa é essa, gente? Calma aí Tem, tinha um comigo aqui Com o alemão? Passou aqui, passou aqui, ó Entrou, entrou na sala Entrou na sala aqui, ó Pega alemão É o good É Peguei o outro Eu deixei ele na chão Pra chegar pra ajudar ele Boa Boa Ah, 2x0 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 8x6 Mas sabe Na hora é difícil Porque você fica tão Sabe Você derrubar com a pessoa É Mas tem que Eu comecei a fazer isso Mais Porque eu fico jogando Com As pessoas que fazem isso muito Então fala Funciona mesmo Olha aí É o good, mano Quase Desculpa do cacá Ih, oi Você tem o good Eu tô pronto O Alberto tá pronto Tô pronto Tô pronto Então fala Tá pronto Tô pronto Tô pronto Estou pronto I'm ready I'm ready Are you ready? É o good Tô pronto Tô pronto Are you ready? Are you ready? Let's get it on Big John McCarthy Big John McCarthy Pois é Cacá Desculpa Não, não Pode falar Foi uma besteira Aqui, ó Ó Vamos lá Vamos lá Vai lá, Cacá Vai lá na frente Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, moço Vai sozinho Ih, que dada janela Que dada janela, Cacá É, que dada janela Então vai Que eu tô na tua retaguarda Bom, 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 bom Derrubou Ah Ah, cai Aqui, 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 aqui Vem, 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 vem Ah, caí Ah, pegou todo mundo, mano O dig, véi Peraí Seu tonto Se mata pra não fazer Ah, você tava tonto Ah, fez aí Ah, não Ah, você tava tonto Foi bom, foi bom, foi bom Pra eles É, pra eles mesmo Último mapa Dig, era ótima Pessoa Ah, tá Ah, tá Talvez não foi É isso Tô pronto Eu estou pronto Se pegar Isso aqui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Leste Essa aqui Essa 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 defesa Ou Finish Nossa Frish Leste Pra chegar em finish Difícil hein Pai O inglês Tá Mais pro Baianês Hein, bicho What did you say My friend What did you say I I cannot speak English Come on good Bora Último mapa Fora esse Né Então Próximo É o último Bora Bora Todo mundo pronto Aqui Pronto 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 Alê moça Aprendeu inglês no Brasil mesmo Ou você foi pra fora Nossa Que bacana Filme Música Você fez intercâmbio aonde Tem que colocar Inglês lá e Deixar Inglês Legenda também E assistir O vídeo O filme 50 mil vezes Deixa eu colocar Um coisa adiantado Aqui Estou vendo Estou vendo se eles passaram Eles foram lá no outro lado Então É foi no outro lado Cacá Foi no outro lado Não 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 Tá aqui Tá aqui Tá onde Tá aí good Estou aqui comigo O Beto Estou aqui comigo Ah Cacá falou Tá aqui Cacá Tem um chegando Beto está Beto as suas costas Cacá Beto as suas costas Cacá Cuidado Tá lá em cima Cacá Peraí Beto entrou Ah Cai Alguém me revive Ah já era Cacá Nem vem Ó Mais um Tem um Sala do Capitão Bem em cima Tem duas em cima Tem duas em cima Duas em cima Um Acho que Um em cima Agora Nossa Tá bom Ótimo mapa É aí ó Consegui pegar o Bucatelha Professor Pasquale De inglês Calma aí Já volta Calma aí Estou pronto Pode puxar Ó lá Tá vendo Aí você fez intercâmbio Onde alemão É eu só fui É eu tinha uma base Eu só fui Aprender mesmo Quando eu Fiz o Intercâmbio cultural Que foi quando eu Comecei a aprender Um pouquinho mais Mas ralei também A gente vai jogar mais um mapa? Não Pra mim não Pra mim não Esse aqui é o último Pra mim é o último Esse é o último Então É Taque defesa aí É mas quando eu vim pra cá Alemão Foi o inglês Aqui é cruel Cara Não Mas a área Que eu moro Aqui O sotaque É É É É É Que nem a minha esposa Minha esposa Ela é de Oxford Então O inglês Ela é mais Mais suave Mais limpo Estupro Ai Todos prontos? Good game? Oh Estupro Ah Esse mapa aqui? Não 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 Espera aí Então Agora pronto Todo mundo pronto? Vou puxar Agora pronto Pra ser sincero Eu acho até o Da Irlanda e da Escócia Um pouco mais fácil Pra eu entender Mas o Exatamente Tipo assim O daqui de Leeds Cara É Que a gente chama West Orkshire É bem complicadinho De entender Eu acho que eu estudei O inglês americano Eu vim pra cá Peguei o britânico Aí eu acho que foi Está Estão 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 Beto gosta De ficar fora De novo Vocês já sabem O esquema Tibeto Tem Comigo 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 Já estava Com você O show Calma Que eu estou De batedor Tem Comigo Aqui Ah Fechou a porta Já matei Já matei Ah Já matei Tá Eu matei Ele Tem um aqui Aqui T-Bag 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 Olha aqui Gude Salvei sua vida Ai 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 Isso E o Gude Me matou É impressionante Desculpa 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 Eu salvo a vida Do Gude E o Gude Me mata Eu nem consegui Eu nem consegui Te ouvir Você Falar Um T-Bag Tem um C4 São as 12 Pirine Tem um C4 As 12 Pirine O que o pessoal acha eles aqui Calma ai Tem Tô procurando Demorou Laptop está aberto Se vocês conseguirem entrar Laptop está aberto Fecha a porta Fecha a porta Pode entrar Hackear Fecha a porta Não Essa porta não fecha Costa Penine Direita Aqui Penine Na direita Hackear Penine Hackear Penine Na direita Ai Penine Ah Tio na frente Agora já era Ai não dá Foi mal Tá ferrado Alemão Tá vindo Alemão Tá vindo da frente Outro Outro A esquerda Ai Pega Tô vendo Seus costas Recarrega Carrega Seus costas Fica de boa Fica de boa Vem recarregando Vem isso Hackeia e fica lá no canto Vai um pouco pra frente Que eu não consigo ver Ai Tá indo Só a frente Só a frente Só a frente Só a frente Aí Boa Alemão Aí Lilica Boa Tava atrapalhando Tava atrapalhando Aí meu Tendo em quanto 9 9 a 5 9 a 6 Ah Esqueci 9 a 6 Ah 9 a 7 É É É É verdade Isso Vai perder De 1 Beleza Vou perder De 1 Então Fechou A gente vai jogar Mais um mapa Nossa defesa Tira o gol de perto de mim Desculpa Desculpa aí Desculpa aí Ele falou T-Bag Eu cheguei Eu escutei T-Bag Depois Eu já tirei Bom Mas aqui Alemão Quando eu vim Transporte público Restaurante Essas coisas Eu ralei Porque é muito rápido Entendeu Muito rápido O jeito que eles falam Aí eu fui pegando Aos poucos Tô pronto Exatamente Tipo assim É verdade Nem eu entendo Às vezes Eles falam tipo assim Como é que eles falam É É É Muito É É É bem É bem Complicadinho Eles deixam Eles falam palavras E deixam a boca aberta Muito tempo depois Eles já acabam de falar a palavra Exatamente É isso Não É verdade Eles Eles não fecham a boca E depois A palavra fica Longo Fica grande É Tipo assim Tem umas pessoas Que eles falam pra dentro Cara E tem um cara lá No meu trabalho Que eu não consigo escutar Tem uns 4 5 lá Que eu não consigo entender Toda hora tem que falar Can you repeat again Can you say again É saideira Uhum Sim Se eu Se eu Se eu conversar Com alguém de Londres É tranquilo Até da Escócia Irlanda Mas agora Tipo assim Nessa área aqui Que eu moro Às vezes é complicadinho Uhum Tchau 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 Ai, caramba Aqui, ó, o jammer tá aqui, viu Se alguém quiser vir pra cá e me ajudar a defender o jammer Fica aí que vai aparecer, ele tá indo por cima na ponte Tá indo pra cima? Tá. Tá indo lá no final Tá. Tá no meu sensor Uhum Ele vai subir Feche Maria, o que que tá acontecendo? Ah Quase 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 Matou Oh, são duas na ponte Errou Ah, cacá, cacá Cacá, granada, cacá Granada, cacá Filha da mãe, estourou Meu jimmy, o C4 Nossa Abre essa porta Abre essa porta Ah, míssele Oh, caramba Bom, tá entrando aí O alemão, tu vai estar nas suas 12 aí Nessa porta Tá 3, 3 com alemão Abriu Boa, pomba Vai, 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 vai Penino, tá indo aí Penino, penino Aí, aí, aí Sua esquerda, penino Sua esquerda Nessa porta Nessa porta Esquerda Recarrega Recarrega Nossa Ganhamos Eu pegui e fiz Fez o outro ex Não, acho que eu não fiz não O cacá matou alguém Acho que eu matei um Boa Boa Caramba Aí, ó Foi um só Bom, foi um prazer jogar com vocês, viu Um prazer jogar com vocês Vamos lá no áudio da party Pra dar um Foi prazer Foi prazer Foi uma ótima noite Obrigado por jogar Vocês me surpreenderam Pela qualidade Pra cá Valeu aí Por ajudar a gente a treinar Que fazia tempo A gente não precisava de treinar Tá Valeu pelo empenho de vocês, viu Obrigado aí Por ajudar a gente a treinar O jogo foi bom aí, viu Valeu pelo meu ex aí Não, mas pera Mano, assiste a transmissão Tá lá, show Matei três Eu quero matar o quarto Não, não, beleza Eu não lembro quem que passou O meu C4 ali Eu falei Vou dar só a magoadinha nele Vou deixar o show fazer o ex Aquela magoadinha Ó, show Tá na minha frente aqui Vem aqui executar o caboclo Tá lá o ex do brother Tá ligado? Não, não é foguinho, irmão Não, tranquilo Tá certo aí Não, foi bom o jogo Foi equilibrado Foi bacana, foi bacana Foi um só de diferença, né? Só, só um de diferença Não, foi dois, né? Dois Dois ou um? Dez a oito Dez a oito? É, porque acaba em par, né? Dez a oito Mas foi top, foi top Falou Terminando a transmissão Falou, galera Até mais